Informações ao vivo, Cristiano Alves, boa tarde, o bicho pegou com a chuva hoje, hein Cris, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Estação Notícia. Muito bem, a reportagem fala nesse momento diretamente do terminal rodoviário, a região aqui da Vital Brasil, onde há um alagamento total, ninguém consegue passar por aqui nesse momento, as imagens ao vivo para você que está acompanhando o Estação Notícia nesta tarde. Realmente, aqui não tem como passar de carro a pé, os ônibus estão aqui, nós temos viatura da Guarda Civil Municipal fazendo a sinalização para ninguém entrar nesse trecho, então aqui está impedido, ninguém pode descer a Vital Brasil nesse trecho e nem também vir para o lado de cá da Floriano, sentido Vital Brasil. Então, o local aqui está todo fechado e realmente a gente viu alguns veículos tentando passar, a Guarda Civil fez os motoristas voltarem para não se arriscarem, então aqui é a situação bastante complicada, então aquele ônibus lá à frente teve que parar, não teve jeito, então é a situação de momento aqui que nós temos em Botucatu, realmente o rio extravasou, até agora está chovendo, nós temos uma chuva média, mas ainda colabora para que o rio continue desta forma, então é a realidade deste momento. O pessoal, eu vou mostrar para vocês também a quantidade de lixo que acaba caindo por aqui, aqui vira um redimuinho, nesse trecho aqui, então fica realmente o lixo rodando por aqui, não tem para onde a água ir, chega uma hora que não tem como extravasar, e lá à frente tem muito lixo também, que a gente vai mostrar para vocês, e isso acaba e para realmente aqui nessa defensa, junto aqui à ponte. Então o lixo que vem lá de cima, quando a gente fala em responsabilidade, não jogar lixo no rio, é o que acontece, nós temos esta realidade de muito lixo aqui na ponte, que para e acaba ocasionando também uma piora de toda a situação. E aqui, tudo está acontecendo, o pessoal aqui da Guarda Civil Municipal da Defesa Civil trabalhando, lá à frente a gente vê também um tampão, aquela tampa de boca de lobo também por ali, e o ônibus não tem que fazer, tem que voltar, não tem como realmente transitar por aqui. É isso que a gente tem de momento, a gente orienta os motoristas, a chuva está aumentando novamente, a gente orienta os motoristas a não tentarem passar por aqui. Agora, os ônibus que estão no terminal rodoviário, eles acabam sendo orientados pela Guarda Civil Municipal a cortarem caminho lá pela frente, onde eles acabam então conseguindo entrar na Vital Brasil depois de sair do terminal rodoviário. Porque esse caminho aqui que eu estou mostrando, a frente, bem ao lado dessa elétrica aqui, serviço de automotivos, aqui o pessoal não pode passar porque está tudo fechado. E eu estava conversando aqui com o pessoal, eles não têm expectativa de liberação nesse momento não, da água abaixar, porque geralmente cai aquela chuva rápida e para, já libera aqui, pelo menos é isso que o pessoal está acostumado. Mas, desta vez, não tem como. Agora, outro ônibus também entrou aqui e está tentando chegar no terminal rodoviário, vai ter que manobrar para voltar. É a situação aqui que nós temos, já tem maquinário aqui da Prefeitura, mas não tem o que fazer. Um cidadão aqui, acabei de ver isso faz alguns minutos, ele saiu do trecho que vem ali da Floreno Peixoto e passou a pé aqui por tudo isso alagado. A Guarda Civil teve que alertar o cidadão para que ele não continuasse, porque a água estava quase levando ele para o fluxo lá do rio, já que a pessoa estava realmente se arriscando. Essa é a realidade que nós temos de momento, viu, Cláudio? Aí é brincadeira, né? Cidadão querer passar a pé de carro já é um perigo danado, agora vai querer passar a pé aí? É inacreditável, né? Exatamente. Então foi isso que aconteceu, ele estava passando bem nesse trecho que eu estou mostrando aqui, bem na ponte, onde a situação está pior. Então estava acima do joelho a água e ele passando, e passou do outro lado como se nada estivesse acontecendo. E a Guarda Civil, os agentes que são aí da Guarda e a P1 também pela Defesa Civil, acabaram orientando, falando, ó, não vai passar aí não. E a gente veio aqui, realmente, o que o pessoal apronta, né? Já está arriscado, já está complicado, hein? O cidadão vem e quer se arriscar. É essa a realidade que nós tivemos aqui agora há pouco. Eu comecei a ver o guarda gritar para alertar alguém, eu falei, o que será que está acontecendo, né? Será que algum carro está tentando passar? Não. O cidadão de Bonito tentando passar a pé e realmente passando do outro lado. E ele passou mesmo, mas quase foi levado pela correnteza, porque a água estava muito forte. E a hora que você vê, o cidadão já está no meio do rio aqui. Então é algo muito complicado que a gente vê que as pessoas se arriscam, infelizmente. Então eu vou mostrar mais um pouco aqui, do lado de cá, porque é onde realmente o pessoal do clube tem muito medo da invasão aqui desse local, né? E o ônibus conseguiu passar aqui agora, que diminuiu um pouquinho. Então o pessoal que tem que pegar atleta, que tem alguma coisa, o pessoal acabou então passando por aqui. O nosso amigo Wilson está aqui. Wilson, estamos ao vivo aqui pelo 14 News. Vocês que atuam pelo clube aí, qual que é a preocupação sua? Hoje pela manhã as máquinas estavam fazendo os assoreamentos do rio aqui. Trabalhavam a manhã toda, mas desceu muito galho, né? Então ainda dá uma... Mas talvez se não tivesse trabalhado de manhã, talvez tivesse sido pior. É isso aí, Wilson, que está aqui. Nosso amigo da Ferroviária. Um abraço a todos da Ferroviária, viu? E a gente aqui vai mostrar mais um pouquinho que nível chegou a água aqui. E agora, nesse campo que eu estou aqui, onde a gente não conseguia nem ver o asfalto. Então o Wilson, não sei se chegou a pegar o áudio dele, mas ele falou que o pessoal estava fazendo algumas melhorias aqui, de limpeza. E aí por isso também tem essa quantidade de lixo. Tem o lixo que o povo joga. Algumas pessoas jogam, né? E tem também... Olha só a força da água. Como que é? Nesse trecho aqui, ó. E lixo que vem junto. Eu acho que essa obra também acabou fazendo com que... Ninguém imagina que vai chover também de maneira tão intensa. E aqui eu estou vendo, ó, bem à frente. Não sei se vocês conseguem visualizar. A gente tem aqui, ó, um equipamento, ó. Que é com relação à própria sinalização de chuva. É um equipamento que existe aqui, ó. Que mostra a questão aí de chuva, quando dá de chuva, tudo mais. Para você não ter estragos. E tem um alerta, né? Que a chuva está muito acima do normal. Olha aqui, ó. A parte do lado da ferroviária. Essa imagem que você está mostrando aí é impressionante, ó. A quantidade de material acumulado na ponte, né? E isso aí é claro que prejudica e dificulta ainda mais a passagem da água. E por isso que eleva ainda mais o nível do rio, né? É impressionante essa imagem que você está mostrando para a gente. Além do resto de galho, a quantidade de sujeira e lixo realmente que está acumulado aí, hein? Tem vasilha aqui de marmitex, tem bandejinha, tem bola, bolinha de brinquedo, né? Tem também situação aqui de garrafa pet. E um carro ali foi passar agora e ele acabou caindo no buraco onde tem a tampa do bueiro. Então, o carro caiu ali, o cidadão não viu. Então, acabou de acontecer um acidente ali. Em tempo real, a gente está vendo que a T1 ficou com as rodas de trás para cima. É, para quem está nos acompanhando, viu, Cris? É sempre bom quem chegou agora no Facebook, né? A gente está com uma grande audiência agora, muita gente nos acompanhando. Cristiano Alves está ao vivo na região do Terminal Rodoviário aqui de Botucatu. Tem mais uma vez, né? Isso já é histórico também. Choveu um pouco mais forte em Botucatu. A região do Terminal Rodoviário fica alagada. E antes do Cris trazer essa imagem ao vivo, já tinha o alerta, né? Ó, evite passar por essa região, tal, não sei o quê. Motorista foi passar, ó. Olha o que aconteceu. Caiu no bueiro aí, ó. Tá a roda do bichão lá presa. Roda do carro. Ficou aí, Cris. Você pegando ao vivo esse acidente por conta do alagamento. Certamente o motorista não viu, ainda estava com água nessa região. Agora deu uma baixada, dá para perceber aqui, desde a hora que você entrou ao vivo com a gente. Mesmo assim, não dá para arriscar. Já baixou bem o nível da água, hein, Cris? Da hora que a gente começou com essa transmissão ao vivo por aí, hein? É, a gente tem que tomar cuidado porque o nível baixo aí você quer passar. E às vezes tem uma lama, algo assim. E aí o que acontece é que, ó, caiu bem onde subiu o bueiro, né? Então é realmente uma situação complicada. Você vai passar para querer sair. Aqui o pessoal que está tentando vir para cá. E aqui tem outro bueiro aberto também, ó. Outro bueiro aberto. E não adianta, né? Sobe. E aí o pessoal está tentando fechar aqui para evitar novos acidentes. Mas foi isso que aconteceu aqui. E o pessoal está tentando solucionar. Agora aqui, ó, realmente baixou a água. E aqui, então, daqui a pouquinho o pessoal vai sinalizar. E ver se é possível a gente poder ter a passagem. Mas ainda o pessoal está tentando realmente fazer alguma melhoria aqui. Para que nós tenhamos, né, uma liberação. Mas é que o pessoal está aqui tentando ajudar, né? O pessoal está tentando ajudar. Porque é a realidade aí que nós estamos tendo no momento. É a chove forte. Todo mundo quer passar. E a hora que vai passar acaba causando um problema. E não tem jeito, né? A gente vai mostrar mais um pouco aqui como está agora. Esse nível aqui também está baixando, ó. Esse nível aqui aos poucos. Mas ainda aqui demora um pouco mais. Essa situação de momento. Aqui, o pessoal está tentando ali, ó. Tirar o carro desse buraco. Porque acaba ocasionando, querendo ou não, um dano ao veículo. Porque o carro caiu realmente com a roda dianteira direita nesse buraco. E tem um outro tampão aqui que o pessoal da guarda está tentando resolver. Para realmente a gente solucionar. E aqui ainda, ó. O nível está muito alto do rio que vem dessa parte superior aqui, ó. Aqui ainda o nível está muito alto. Quando chega nesse trecho aqui. E depois ele acaba vindo para esse lado de cá. Então, o pessoal aqui do clube, ó. Aqui tem uma faixa isolando a passagem ainda. O pessoal aqui da passagem não pode. Desse lado aqui o pessoal não pode passar, né. Só viaturas. E aqui tem muita lama ainda. Pode você achar que não tem nenhum buraco. E por conta da lama, você ter um problema grande por aqui. Então, é isso, ó. O pessoal do clube aqui tentando ajudar. Moradores colocando tampão. Seria bom ter também o apoio das concessionárias. Pessoal vir aqui. Porque não adianta a água sobe. O tampão também levanta. E aqui a defesa civil que está trabalhando por aqui. Mas uma equipe chega por aqui. É quando chove. É todo mundo. Aqui a polícia ambiental também está por aqui. Na verdade, é a guarda ambiental, né. Guarda civil ambiental. Então, é isso. A gente está acompanhando em tempo real toda essa situação aqui do terminal rodoviário. Muito problema, dor de cabeça. E a gente até recebeu imagens do ponto alto aí do Rio Lava Festa. E também a gente teve muito problema da água chegando no limite. Bom, apesar de todo o trabalho que foi feito de alargamento. Como choveu bastante, às vezes você acha que não choveu tanto. Mas foi uma chuva mais intensa, sim. Então, é essa situação aqui. Agora, nesse trecho, a água baixou. Aqui nesse ponto, a gente não tem mais o alargamento. Mas a via não foi liberada ainda. Para evitar um carro escorregar e bater no carro da frente. Toda essa situação que a gente está acompanhando por aqui. Agora, do lado de cá, a guarda civil fez uma liberação. Eu vou mostrar para vocês, em tempo real, aqui, como está o trânsito. Então, nesse trecho aqui, nós tivemos a liberação para o pessoal entrar no terminal rodoviário. Então, aqui, o pessoal pode descer a vital. Foi liberado lá em cima. E o pessoal pode seguir até o terminal rodoviário. Só não pode passar por esse local aqui. O centro da Vital Brasil. Porque aqui ainda está com muita lama. E é uma lama. Realmente, é muita terra que fica aqui. E não tem como você realmente passar. E aí, como eu disse, ali o cidadão achou que dava para passar. E aí, acabou ocasionando tudo isso. Quebrando o veículo. Ele parou ali ao lado do clube. Da Associação Atlética Ferroviária. Parou bem ali. Então, a água está baixando aos poucos. Porque a chuva agora está mais fina. Está chovendo ainda. Mas a chuva não está tão intensa como a gente tinha há pouco. As equipes estão chegando aqui. Reforçando com várias equipes chegando por aqui. Para que a gente tenha o começo dos trabalhos de limpeza. Mas, enquanto não parar de chover, não tem como, né? Enquanto não parar de chover, não tem como você começar a fazer uma limpeza. E daqui a pouco, ter que realmente mexer com tudo isso. Então, aqui, ainda há muita água descendo desse trecho perto da ferroviária. E as equipes estão trabalhando por aqui, neste momento. Então, é isso que nós tínhamos para trazer para todos vocês. A gente viu aí uma casa que foi também alagada na região do Caimã. A moradora alega que há uma obra ao lado da casa dela. O Andame. Precisaria ter um reforço lá na parte do escoamento de água. O que não ocorre. Mas a chuva forte acaba... Até casas que estão bem equipadas. O pessoal não consegue, às vezes, evitar um alagamento. Aqui os ônibus já estão passando. Os veículos maiores já estão passando por aqui. Para que consiga liderar e o pessoal consiga também continuar a viagem. Não tenha transtorno aí aos passageiros. Então, os veículos maiores já estão passando por aqui. E continua o pessoal da Guarda Ambiental, Defesa Civil. Então, a viatura da Guarda Ambiental, Defesa Civil. E também a viatura da Guarda Civil Municipal. Então, é isso. A gente é muito atento aí ao que acontece em Botucatu. Pelo que eu conversei com os guardas, eles não registraram chamadas de gravidade aqui no momento. Na cidade de Botucatu. Não teve chamado de gravidade até onde a gente estava conversando ali. Lógico que depois pode ser que nós tenhamos algum tipo de acionamento. Mas, por enquanto, não teve. Agora, esse lado aqui começa a abrir um pouco o tempo. Só esse lado aqui. Aí, onde está o Shopping Boulevard. Eu estou apontando a imagem. Aí, em cima de vocês, está dando uma limpada. Por isso que, na hora que vocês mostraram a imagem, estava exibindo um tempo aberto. Mas, do lado de cá, do lado de cá, mostrando aqui para o lado da estação ferroviária, do Jardim Paraíso, já está tudo fechado. Então, cada lado da cidade está de um jeito. Metade da cidade um pouco mais clara e outra metade totalmente escura. As viaturas deixaram aqui o local. Foram para outros atendimentos. E aqui ficou uma viatura da Defesa Civil Municipal. Para, daqui a pouquinho, junto com toda a equipe da Prefeitura, o pessoal já fazer a limpeza. Então, é isso. A gente continua acompanhando com muita atenção todas as informações. Os carros já estão passando aqui também. Então, a gente vê que não tem mais o impedimento do trânsito. O pessoal pode passar por aqui, porque agora já está bem mais tranquilo. Mas, se você puder evitar, por conta da lama, você vai sujar o carro para valer. Olha aqui, como fica a roda do veículo. Molha. E muita lama que toma conta do veículo. Então, o pessoal que faz o retorno, prefere não passar, não. Não enxerga o que tem na frente, né? Acaba sendo até perigoso. Agora, as mães, né? Levando as crianças para casa, porque aqui tem a... Tanto tem a academia aqui do clube, como aqui à frente tem também a própria creche. Então, você vê pessoas indo embora já com seus filhos, seus netos, que a chuva deu uma trégua nesse momento. Está chuviscando, mas bem mais tranquila do que a gente teve agora há pouco. Então, é isso que nós temos por aqui. A gente vai continuar circulando a cidade de Botucatu e trazendo todas as informações. Então, você vê que o trânsito foi liberado mesmo, que os carros estão vindo já da região ali da Floriano Peixoto. Então, por isso que nós temos já o trânsito liberado aqui. Mas, você que está acompanhando a gente aí pela Estação Notícia, o 14 News, Facebook, YouTube, Stere Mix FM, que eu tenho circulado aí a cidade e percebido aí o sinal da Stere Mix que está muito bacana em toda a cidade. Então, a gente orienta você que está ouvindo a gente pelo carro também, que aqui está liberado, mas está com muita lama ainda. Então, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, tem um buraco aí que você não enxerga. É isso. E aqui ainda, do lado de cá, do lado aqui que vem da ferroviária, a água está ainda bastante alta. O nível está bastante alto da água. Então, isso é um ponto de atenção aí para que o pessoal aguarde para começar a limpeza propriamente de Telmaquipe. que está aqui ainda da Defesa Civil Municipal e mostrando o outro lado aqui. Agora, o pessoal quer vir buscar os filhos na creche. Então, se torna uma situação aí mais de necessidade das pessoas irem para cá, porque tem que buscar o criançado na creche e tem como deixar o filho e o neto aí na creche. E aqui, desse lado do rio também, a gente percebe que o nível, ele baixou um pouquinho, mas ainda está considerável o nível do rio. Aqui, a água vai descendo e vai para o outro lado do córrego que nós temos aqui, no centro da cidade. Agora, mais equipes da Defesa Civil vão chegando por aqui para realmente nós termos toda a situação aí de limpeza e atendimento. Então, já já o pessoal deve ver se vai começar já a limpeza ou não, para realmente você ter uma situação mais segura de passagem de veículos por aqui. Então, o trânsito está realmente liberado, tanto para quem vem da Flamengo e Fechou, como também quem está descendo da Vital Brasil, sentido terminal, rodoviário, sentido contrário aí. Então, é isso. A limpeza vai ser grande aqui porque tem muita sujeira, muito galho, muito lixo e também a parte que, com certeza, vem o caminhão-pipa para fazer toda a limpeza por aqui. Então, o pessoal aí realmente fazendo um sinal para a gente, está ouvindo e acompanhando o programa. As pessoas estão acompanhando de perto aí a nossa transmissão. As pessoas passam de carro aqui e vão andando. Olha esse carro aqui, está patinando. Olha a situação, não está tão simples passar aqui, não. Tem que ter muito cuidado para não se envolver em acidente. Tem que ter a polícia militar também passando por aqui, está acompanhando algumas ocorrências. Então, é isso. E nós temos, em momento, aqui em Botucatu. É o terminal rodoviário, né, gente? Tinha muita água, virou um piscinão aqui, como sempre acontece, mas dessa vez a chuva foi intensa, então, por isso que foi muito rápido, que a água subiu e a partir daí nós tivemos toda essa situação aí de alagamento e a Guarda Civil teve que praticamente retirar um cidadão no meio da água que se arriscou, estava sendo levado já pela água e aqui agora o pessoal indo embora para casa saindo da creche. E a nossa reportagem continua percorrendo a cidade de Botucatu para trazer mais informações aí para todos vocês. É isso que tínhamos aqui. Qualquer situação que vocês tenham, podem perguntar, chamar ou a gente volta de algum outro ponto e fiquem à vontade, viu? Valeu, Cris. Obrigado pela participação, prestação de serviço e utilidade pública aqui no Estação Notícia. Começamos com a transmissão com a região do terminal rodoviário completamente interditada por conta do alagamento e à medida que o tempo foi passando, a água baixou e agora ficou a lama e a sujeira, mas o trânsito já está liberado para você que está nos ouvindo aí na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM ou está nos acompanhando pelas redes sociais, né? E vai pegar o carro daqui a pouco vai sair no trânsito aí. A situação já está normalizada. E vai pegar o carro 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 e vai pegar o carro